Igor, tu até falou de liderança agora o Havaí perdeu vários jogadores mais experientes que saíram agora que eram líderes do último elenco e a gente fica curioso pra saber quem são os líderes atuais do elenco e se tu também tem essa característica de liderança não só no campo, mas em relação a geral quem sabe um capitão do time a gente tem hoje boas referências tem caras com uma experiência muito grande no nosso elenco, como o Robinho, o Ricardo Bueno consertações novas, Robinho já um velho conhecido da casa mas também temos jogadores remanescentes assim como Thales são caras que tem uma experiência muito grande também, Nathanael então acho que a gente está bem servido nesse período de liderança principalmente pelo exemplo e também pela experiência de carreira já, são caras que tem uma longa carreira já de gol profissional alguns na Europa, então são caras que ajudam bastante eu me considero assim um cara que tento liderar também pelo exemplo pelas minhas ações pela minha dedicação eu acho que todo mundo consegue no nosso elenco hoje mostrar algo assim, sabe? não tem assim um cara que vai puxar tudo mas o nosso grupo ele é bem coeso ele é bem dedicado e todos tentam se ajudar então por mais que o cara às vezes seja um pouco mais jovem ele tenta orientar e passar essa cobrança dentro do campo assim como o cara mais velho então eu acho que a gente está bem servido de líderes hoje dentro do elenco e aí eu acho que a gente está bem